Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no fim de hoje eu vim comprar o meu material escolar de um tiro com vocês! Então vamos lá! É isso aí, material escolar 2024! Bom, gente, o tema do meu material escolar 2024 vai ser... Do Stiti! Sim, gente, eu amo o Stiti! E o meu material escolar desse ano vai ser do Stiti! Se a gente achar, né? Coisas dele, vamos ver se a gente vai achar! Mas, olha, eu acho que eu vou achar, assim, pra botar as coisas em Stiti, eu acho que não vai ter muita caneta, lápis, Stiti, então eu vou tentar puxar, mas no tema azul! Então vamos ver aqui se a gente achar alguma borracha, apontador... Olha, eu acho que apontador tem um clássico, que é esse, e é azul! Mas eu posso ver se eu acho outro! Eu acho que a gente pode achar algum mais bonito! Vamos olhar, gente, a gente adora comprar material... Ah, esse aqui é tipo um corretivo de balinha, eu acho! Ah, não, é borracha! É borracha? É borracha, eu abri! Ai, que legal! Bem diferente! Eu também tenho essa, olha, que é uma borracha com a vassourinha! Vassourinha? É, pra tirar do caderno! Pra tirar do caderno... Ah, na minha época eu não tinha isso não, gente! Tipo, fica aquelas coisas, sabe, quando você apaga? Na minha época... Eu sempre tirava com a moto, gente! E aí, Bela, o que você tá olhando aí? Eu tô olhando as lapiseiras! Lapiseira! Essa que eu tenho que testar, porque, gente, eu gosto de lapiseira fininha! Gosta de fina? Tô entendendo! Ah, tem umas que são bem... Isso aqui é a caneta? É lapiseira, olha! Só que pena que não é do tema do Stiti! Mas tem umas bem bonitas, olha! Mas aqui é tipo um guarda-chuva! É azul! Ah, verdade! Mas é o quê? Mas eu acho que parece mais do Stiti assim, ó! É! Mas aqui é a caneta! É a caneta? É, eu testei! Eu acho que as cores do Stiti também tem roxo nas cores do Stiti, não tem? É, verdade! Posso pegar alguma coisa roxa também! É, eu acho! Olha só, gente! Nós achamos essas três lapiseiras aqui! Qual vocês acham que tá mais bonita pra levar? Essa aqui do meio, ela tem um glitter que eu achei mais bonita! Mas a Belinha gostou mais dessa aqui! O que você achou? O que você achou? Ai, mas a ponta dessa tá bem fininha! Tá bonita também! Gente, eu achei um apontador! É, ele parece o Stiti, não é nosso! Mas é azul! Não sei! Talvez... Por ele não ser o Stiti, talvez seja melhor levar um apontador todo azul! Bom, agora tem várias borrachas! E aí, Bela? Essa... Ah, essa é aquela que eu mostrei no começo! É! Que é um presente... Uma bala, né? Aham! Olha, tem essas aqui que são de bichinhos! Essa daqui é um... Ah, cabendo com a minha roupa! Verdade! É tipo um ônibus escolar, eu acho! Olha, eu acho que essa aqui tá bonita, né? Qual? Essa aqui... Mas também tem essa daqui, ó! Ah, essa daqui tá legal! Que tem... Hum... E aí, galera? Qual das duas? Eu acho que essa aqui! Essa? Tá, vamos pegar essa! A gente tá vendo aqui, gente, as pastas agora! Eu acho que tem que ser uma fininha, né? É, essa aqui, ó! Essa aí, é! A Belinha tá montando todo o material escolar dela! Tipo nas cores, né? Azul! Eu achei essa aqui bem bonita! É, bem simples! Qualquer coisa você pode colocar etiqueta, né? É, eu posso colocar, tipo, uma etiquetazinha aqui com o meu nome do Stiti! Acho que fica legal! Então vamos levar também! Sim! Agora tá faltando caderno... Tá faltando um monte de coisa! Tá faltando mochila... É... Lápis de cor... Isso aí! Canetinha, marca-texto... Mas a gente vai achar! Gente, eu tava aqui e eu achei, gente, esse coletivo roxo... Eu peguei o roxo... E pode ser a patinha do Stiti! É, eu acho que super combina! É, e é roxo! Ai, eu mei! Agora chega a parte! Qual a parte que eu mais amo, gente? Caderno! Eu achei esse aqui que tá lindo, olha! Ai, é mesmo! Olha, um grafo metálico... É, um metálico! Deixa eu ver as páginas! Aí tem adesivo! A gente ama quando tem adesivo! Ai, que lindo! Olha só! É, que você já passou uma matéria! Uma matéria... Aí você quer fazer uma matéria... São várias matérias esse, né? Eu acho que é de 10 matérias! E aí, vai levar esse? Aí eu não sei, a gente pode ver outros! Ali, ó! Tem mais ali do Stiti! Ai, é verdade, olha! Olha esse! Ai, gente! E agora? Qual vocês acharam mais bonito? Tem mais? Gente, olha esse caderno do Stiti! Ai, gente! Eu tô segurando com o coração! Eu amei! Eu acho que eu vou levar esse! E a Belinha sempre fala um beijo e um coraçãozinho pra você! Então eu acho que tem tudo a ver! Gente, eu acho que eu vou levar esse! Mas tem que levar mais de um! É! Bom, esse aqui também tá muito bonito, galera! Comenta aí qual vocês levariam, se fosse vocês! É, ali... Aquele ali é igual, né? É igual! Vamos ver se a gente acha mais outros modelos! Se não, porque eu acho que o seu colégio pediu dois cadernos de 10 matérias, na verdade! É! Então, daqui a pouco... Quando chegar em casa, vocês vão ver as escolhas da Belinha, tá? Qual que ela escolheu! Sim, o mudinho que eu escolhi! Se foi esse... Ou se foi um daqueles ali... Vamos ver se a gente acha também esses de 10 matérias, né? É, porque esse aqui é de uma matéria só! É! Ai, que legal! Gente, qual vai ser o material escolar de vocês esse ano? Bota aí nos comentários o tema! Gente, eu estava em busca de quê? De um marca-texto! Qual que eu achei? Esse aqui que vem vários, as estabilhas! Tem várias coisas, mas se você vai levar tudo isso pra escola, eu acho que é muito! Eu acho que você pode deixar alguns em casa, tipo, pra estudar, na sua penteadeira, na mesa de estudo... Eu levo alguns pra escola e outras eu deixo na minha mesinha de estudo! Exatamente! Então, bota aí no carrinho que a gente vai levar! Vamos ver o que mais que tem por ali! Ai, tem aquelas canetas que a gente comprou no Japão, que depois você pode mostrar também pro pessoal de casa! Verdade! É! No vídeo que a gente for organizar o material... Ela é uma caneta estilo canetinha, ela é bem diferente! Caneta pósca que chama, né? Isso! Então, quando a gente chegar em casa e for mostrar tudo... Ai, eu mostro tudinho, gente! Tudinho, tudinho, tudinho! Vocês vão ver! A gente comprou algumas coisas já no Japão, né? É! A mochila! Já comprou também a mochila! A mochila a gente já comprou! Então vocês não vão ver nesse vídeo a mochila! É! Mas o estojo a gente ainda não comprou! É, o estojo falta comprar! Olha! A ponta do azul! Esse aqui é um azul com transparente! Parece que tem duas opções desse, ó! É! Tipo... Ah, não! São iguais! É, duas opções iguais! Porque geralmente tem um que é maior! Esse aqui parece que é igual! Ai, gente! O que foi? Ai, tipo de Lego! Mas não monta, eu acho! Monta! Monta? Montou! Que legal! É porque esse aqui tá assim aqui, a parte de baixo! Ah, entendi! Olha, gente! Nunca tinha visto o apontador de Lego! Bem criativo! Tem várias! Olha essa daqui! Isso aqui é borracha, né? É, borracha! Eu tinha uma dessa! Pra quem quer, tipo, material espolar, isso aqui é o quê? Tipo, flor? Eu acho que... É ótimo! Tipo, de princesa! É tipo, de saco batom! Imagina se você fizer, tipo, da Bela! Olha! Abre aqui! Parece um batom, mas na verdade é uma borracha! Uma borracha! Muito legal! Muito legal! O que mais que tem aqui? Tem outros tipos de marca-texto, mas a Belinha já pegou o dela! Essa aqui é marca-texto também? Não, essa é borracha, né? Borracha! Bem diferente, gente, as borrachas que tem aqui! Ai, olha essa cola, Bela! Mas seu material esse ano não tem cola! Você já cresceu! Não tem cola glitter! E eu amo glitter, né, gente? É, mas... Tem que ser cola normal! É! Fala aí, Bela! Esse ano você vai pra que ano? Sexto ano! É, Belinha, vai pro sexto ano! Pra que ano que vocês vão? Bota aí nos comentários! Olha o estojo de patinha! Ai! Mas esse é pra botar o quê? Não sei! Tipo, aquelas canetas... Uma coisa! Deve ser canetas, mas não tem muito a ver, não! É, não tem muito a ver com... Ai, olha esse! É uma lapiseira de sorvete! Eu achei, gente! Ok, esse tipo de caneta... É uma caneta que tem neon, pastel e metálica! Sessenta cores? Sessenta cores! E as cores são neon, pastel e metálica! Sério? Tá escrito aqui? Sim, gente! E sessenta canetas? Essas são as cores! Quatro cores pastel, cinco cores metálicas, vinte cores glitters e vinte e cinco fashion! Eu acho que aqui vai ficar bem bonita as tarefas com ela! É, eu acho que vou levar essa! Tá bom! Olha só, gente, a caneta pósca que a gente falou que a Belinha comprou lá no Japão! Só que a gente tem um problema! Só que aqui tá muito caro! Tá R$44,90! Deixa eu comprar um problema, gente! Eu fui comprar, só que lá não tinha pra testar igual aqui, né? Lá já vem embalada assim, não tem pra testar! Aí eu comprei uma corta tampa preta, só que isso aqui era metálico e eu não vi! Aí eu achava que era a tinta preta, mas a tinta metálica! Ih, não tem a preta então! Mas olha, tá muito caro aqui no Brasil! Lá no Japão, gente, a gente pagou tipo R$7 em cada uma! Mãe, foi R$7? Enquanto aqui no Brasil tá... É, tá caro demais! Tem que pegar caneta esferográfica! Qual caneta que você vai levar? Eu acho que tem que ser uma caneta mais simples! Dessas aqui, ó! Ah, essa aí tá bonita! Tá bem no estite essa! Eu achei essa preta aqui, ó! Eu achei ela muito boa! Eu até testei aqui, ó! Essa aí? Deixa eu ver! Não, mas tem que ser uma caneta tradicional! Ah, não pode ser tipo assim desse estilo? Não, tipo assim, ó! Essa aí é azul de preta! É, tipo azul, tipo assim! Mas essa aí é só uma azul, só que ela é metálica nessa fora! Quer levar duas pratas ou uma prata e uma dourada? Deixa eu ver, deixa eu ver a cor! É azul! Todas são as duas? É! Ah, não! Aqui, ó! A prata é preta e a dourada é azul! Ah, então leva uma de cada! Ah, é! Uma de cada! Achamos outro caderno, gente! Olha que lindo! Esse também é metálico! Ai, tá lindo esse! Tem aqui no adesivo? Tem adesivo! Tem adesivo! Ai, e agora? Qual que você gostou mais? Vai trocar algum que você pegou por ele? Eu acho que eu vou trocar! Vai trocar! É, tá muito bonito, né, gente? Então vocês já sabem um que ela levou, né? Gente, a gente não se deu muito bem, porque essa loja que a gente veio comprar, não tem muita coisa do cheat, não! Belinha queria montar o material todo do cheat, mas eu tô achando que a gente vai ter que procurar em outra loja! Ai, será? Porque não teve quase nada, gente! Não tem estojo do cheat, que a gente já olhou, não tem agenda do cheat, não tinha muitas opções de caderno, na verdade, então eu acho que a gente vai ter que ir em outra loja! Será? Eu acho! Não tem agenda, gente! Aí não vai ser o material escolar do cheat! Bom, gente, não conseguimos achar muita coisa do cheat aqui, então nós vamos pra outro lugar agora, ver se a gente acha! Tem várias outras opções, então daqui a pouco a gente aparece em outro lugar! Agora nós estamos olhando aqui o estojo, porque como eu falei, a mochila ela já tem, né? Então viemos em outra loja ver estojo, qual a opção? Olha, eu tô me contando, tem outra coisa que vocês não viram! Então, eu vou te mostrar! É, além do caderno, ela comprou um fichário do cheat, mas a gente ainda não sabe se ela vai usar o fichário ou se ela vai usar caderno! É, mas eu não sei se eu vou levar esse fichário ou se eu vou usar só em casa pra fazer, tipo, resumo, essas coisas! É, a gente vai descobrir quando for organizar o material, no próximo vídeo! Mas olha só, o estojo que ela tá querendo levar é esse aqui! E eu tô querendo levar também, gente, o dedo, porque o dedo estive aqui, porque ele também tem as cadernetas postas! Hum, macatexto, essas coisas, né? É, que eu comprei, foi lá no mercado! Vamos ver se tem, né? Não sei se vai ter! Mas eu gostei bastante desse estojo, porque ele, olha só, ele é meio metalizado! O macaquinho dele é lindo! E olha como ele é por dentro, gente! Ele é rosa e fica assim! Ah, esse aqui também tá lindo, mas tem que ser azul! Olha só, pessoal, a gente achou o outro modelo, tá vendo? Que também é bem bonito! E aí, agora ela tem que escolher, porque é quase o mesmo preço, os dois! E aí, a gente até pensou em levar os dois, gente, mas não dá não! Tá fora do orçamento! E aí, vai querer esse ou esse? Esse? Então vamos levar esse! Achamos aqui, olha, viemos em outra loja e ela achou esse lápis aqui! Um lápis do estite, gente, olha que lindo! Faz o formatinho do rosto do estite, né? Da cabeça dele! Mas como é que usa essa borracha pra apagar? Ah, então tá bom! Vai levar? Vai! Então vamos continuar procurando em busca do material do estite! Já chegamos em outra loja! A gente tá pinga-pinga nas lojas! Procurando! A gente tá procurando agenda! Falta agenda do estite, mas tá difícil demais achar agenda! As agendas 2024 estão aqui, ó! Agendas 2024! Mas, tipo, não tem nada desenhado, né, do estite! Aí tem aqui... E não tem! Sabe? Tem da Mônica, tem das princesas, tem esse aqui, que é tipo uns ursinhos, uns pandas, na verdade! Tem do Mickey, mas tem ali da Lua... Tem uma... Ah, tem esse aqui! Parece o estite! Mas é o estite! Então! Tipo, é os personagens da Disney! É o mais próximo que chega dele, eu acho! Eu não tinha visto essa! Você viu? Não, não tinha visto! Tem ali da Hello Kitty... É o outro dos desenhos, só que tipo... Em outro... Em outro estilo, né? É, em outro estilo, é o estite! É, eu acho que é a que chega mais perto! E aí? Ou tem, tipo assim, azul... Só não é só dele, 100%, né? Se ele patrulha a canina... Eu acho que esse aqui vai estar mais perto do que a gente vai chegar dele... Mas não combina muito, né? É, que seu material tá todo azul, né? É, eu acho melhor pegar o mais lindo azul! Você acha melhor? Porque esse aqui é tudo rosa! É... Ou então aquela roxinha ali, tá linda! Ai, segura aqui! Segura aí, brilhante! Segura aí, brilhante! Segurador oficial! Olha, tem... Eu adorei essa! E aí, Vini? Do estite! Ele tá dentro? Tá escondido? Não, mas a orelha dele é roxa por dentro! Ah! Então tá, eu não fui tão longe assim! E aí, galera? Qual ela pega? Ai, eu preferi a roxinha! Mas você, Vini? É o que eu preferi? É! Preferi a roxinha! Por que você tá rindo? Porque ele preferiu essa! Preferiu essa? Pra mim, nenhum das duas! Pra Belinha, eu acho que essa é mais boa! Ai, Deus! E aí, vai levar essa? Uhum! Então, vamos! Aí, a Belinha tá precisando de outro estojo, porque aquele outro estojo que a gente viu lá na loja era muito caro, gente! Era quase 500 reais! Muito caro! Não, 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 não! Eu vou levar um mais baratinho! Aqui, ó! 17,90! Mas eu achei muito bonitinho! Porque a Vini era roxo metálico! E aqui eu posso colocar o quê? Lapiseira, lápis... E no outro que eu comprei que é maior, posso colocar as canetas! Boa! E, ó! Combina com a agenda que você pegou! Dá um tom mais arrochado pro material escolar, que só tem azul! É! É arrochado! É! Não existe essa palavra? Não sei! Eu achei engraçado, vou começar a usar! Ah, olha aqui, Bela! Olha esse, que bonito! Tem bastante brilho, não tem nenhum roxo assim! Ah, tem aqui, ó! O roxo aqui embaixo! É esse mesmo! Vai querer esse aí que você pegou mesmo? Metálico? Eu quero dizer esse aí que você pegou mesmo! Segura aqui, Vini! Olha isso, gente! Tem esse... Esse roxo tá lindo! É esse aqui, eu acho! É, esse aí! Olha! Tem vários divisórios! Olha esse que engraçado! Esse é o quê? Ah, uma caixa de suco de maçã! É engraçado! E aí, ó! Tem esse aqui, roxinho também, mas não gostei muito! Mas esse aqui tá lindo, com coraçãozinho! É o mesmo que eu peguei! Ah, não! Tá escrito o quê? Donut! Donut? Não gostei tanto! Eu gostei mais do brilhoso ou desse que você pegou! E aí, galera? Ah, acho que esse aqui tá mais bonito! Esse aqui? Eu gostei muito desse aqui também! Desse azul aí? Eu acho que eu também! Tá vendo muito! Esse azul? Porque você gosta de azul, né, Vini? Eu queria dar um tom mais roxo! É, porque só tem a agenda roxa! É, só tem a agenda! Ou você quer trocar a agenda e pegar um azul? Não, vai pegar roxo! Vai pegar roxo mesmo? Vou! Então vamos! E vamos ver a régua agora! Régua! Tem a régua na tesoura! E aí, régua! Olha só! Tem a da cor do stit? Azul? Que é esse! Qual? Essa aí? Deixa eu ver! Ah, é um roxo bem bonito! Olha, brilhoso! E aí combina, né? Com essa parte... Vai ser essa que eu vou levar! Vai ser essa? Já decidiu? Vai, vai! Tem essa aqui azul, ó, também! Que tá bem... Não, porque eu acho que essa aqui é mais diferente, porque ela tem glitter! É, com certeza tá mais bonita a roxa! Então vamos, gente! Tem roxo na orelhinha do stit! Bota aí, edição! O roxinho, tá vendo? Então é sobre isso! E tesoura! Não vai ter tesoura do stit? Será? A cara ali é da Barbie... Ah, eu achei que esse daqui era um stit quando eu... Uau! Não acho que combina tanto com o seu material escolar! Você não já comprou canetas? Essa aqui é a caneta! Isso é o quê? Essa aqui é bush! Ah, mas você já tem um monte dessa do seu material do ano passado! Dá pra... Ah! Cuidado! Dá pra reciclar, amor! Dá pra... Reciclar não, reutilizar! Gente, olha como achei! Uma prancheta do stit! É isso aí! Bela tava precisando de uma prancheta, então... Foi muita sorte, porque tá bem difícil achar material escolar personalizado realmente do stit, gente! Então... Peraí! Acho que a gente já pegou tudo que tinha pra pegar? Não sei! Não sei! Tesoura, régua... Tem que pegar a caneta preta! Caneta... Ah, aquela lá, né? Mas assim, tô falando desses personalizados e etc, a gente já pegou tudo, né? É, acho que foi isso aí! Então, partiu ir pra casa! No próximo vídeo... Vamos pagar, lógico, primeiro! E no próximo vídeo de material escolar, se esse vídeo tiver 5 mil likes... Tem que ter 5 mil likes! Se tiver 5 mil likes, a gente mostra você organizando todo o material escolar, mostra a sua mochila... Não, eu não quero dar um material escolar! Nossa, você vai organizar de qualquer jeito! É, mas eu quero organizar com vocês! Ah, ela quer organizar com vocês! Então tem que ter 5 mil likes nesse vídeo! E aí ela volta com toda a organização do material escolar dela, mostra a mochila que ainda não tinha mostrado... E organiza tudo junto com vocês! A gente pegou essa aqui, ó! É, acho que essa tá a mais parecida! E ela tem outras coisas que a gente comprou lá no Japão, pra ela acrescentar no material escolar... Que também vocês não viram aqui! Então, se vocês estão curiosos, já deixa aí o like e fala que quer ver ela organizando o material escolar, tá bom? E até amanhã! Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias! Nas férias... Às 10h30 da manhã! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Oi, amores! Continuem assistindo o canal da Belinha! E apertem um desses dois vídeos, porque eles estão muito legais! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Tchau!